Ora bem, saudades de ti, Fofinha! Ah, saudades de mim já não tem, já as mataste todas, que já estou de regresso. Não, ainda não as matei todas, ainda faltam algumas. Está, Fofinha. Está aqui connosco no nosso palco, e... Ui, que bem acompanhado que está, não é verdade? Que odaliscas! Que odaliscas horas, é tudo assim, é o Cássio! Eu bem sei que o meu caminho, é não me prender a ninguém. E tracei o meu destino, só para poder ir mais além. E longe de qualquer dor, longe de qualquer ferida, Sem metade, sem amor, vou seguindo a minha vida. Por isso estou, estou, sozinho, e é sozinho que eu vou me encontrar. Por isso estou, estou, sozinho, e é sozinho que eu quero ficar. Eu bem sei que o meu caminho, é não me prender a ninguém. E trazei o meu destino, só para poder ir mais além. E longe de qualquer dor, longe de qualquer ferida, Sem metade, sem amor, vou seguindo a minha vida. Por isso estou, estou, sozinho, e é sozinho que eu vou me encontrar. Por isso estou, estou, sozinho, e é sozinho que eu quero ficar. Por isso estou, estou, sozinho, e é sozinho que eu vou me encontrar. Por isso estou, estou, sozinho, e é sozinho que eu quero ficar. Por isso estou, estou, sozinho, e é sozinho que eu vou me encontrar. Por isso estou, estou, sozinho, e é sozinho que eu vou me encontrar. Por isso estou, 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 sozinho, e é sozinho que eu vou me encontrar. Por isso estou, estou, sozinho, e é sozinho que eu quero ficar. Sozinho, 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 sozinho. Estranho, quando entrei no quarto, não te encontrei. Apenas vi o teu retrato, que eu tanto amei. Não há mais nada neste mundo, tão mal assim. Sentir uma dor bem no fundo. Se és parte de mim, onde é que eu errei? Diz-me se acabou, o sentimento, o vento já levou. Saudades de ti, amor, porque este tormento. Saudades de ti, amor, em grande sentimento. Saudades de ti, saudades de ti, saudades de nós, saudades do amor. Saudades de ti, amor, porque este tormento. Saudades de ti, amor, em grande sentimento. Saudades de ti, saudades de nós, saudades do amor. Saudades de ti, amor, em grande sentimento. Saudades de ti, amor, em grande sentimento. Saudades de ti, falar Round Maris Onde é que eu errei? Diz-me se acabou O sentimento que o vento já levou Saudades de ti, amor Por que este momento? Saudades de ti, amor É grande o sentimento Saudades de ti Saudades de nós Saudades do amor Saudades de ti, amor Por que este momento? Saudades de ti, amor É grande o sentimento Saudades de ti Saudades de nós Saudades do amor Só nós dois Vivemos Vivemos Só nós dois Vivemos Foi andando pelos sete mares E subindo montanhas de flor Descobrindo lugares sem igual E lutando na guerra e na dor E a nossa bandeira levar Ao mais alto que alguém conheceu Correste o mundo de lés a lés E por limite apenas o céu E por terras do mundo distante E por terras do mundo distante Arremar como um vencedor Descobriste todos os impérios Conquistador E a distância A distância da chuva e o vento Nada te fez parar Dia e noite a lutar contra o tempo Vamos onde fomos Atraveçamos mar e fronteiras Navegamos até o sol pôr E por isso Hoje o mundo te chama De conquistador E por terras do mundo distante Arremar como um vencedor Descobriste todos os impérios Conquistador E a distância da chuva e o vento Nada te fez parar E em noite a lutar contra o tempo Vamos onde fomos Atraveçamos mar e fronteiras Navegamos até o sol pôr E por isso Hoje o mundo te chama De conquistador 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 Atraveçamos mar e fronteiras Navegamos até o sol pôr E por isso Hoje o mundo te chama De conquistador Conquistador E por isso Hoje o mundo te chama De conquistador E por isso Hoje o mundo te chama De conquistador Estranho quando entrei no quarto Não te encontrei Apenas vi o teu retrato Que eu tanto amei Não há mais nada neste mundo Tão mal assim Sentir uma dor bem no fundo Sentir uma dor bem no fundo Se és parte de mim Onde é que eu errei Diz-me se acabou O sentimento O vento já levou Saudades de ti Saudades de ti Saudades de ti Saudades de nós Saudades do amor Saudades de ti Saudades de ti Não há mais nada neste mundo Não há mais nada neste mundo Tão mal assim Sentir uma dor bem no fundo Se és parte de mim Onde é que eu errei Diz-me se acabou Sentimento Sentimento O vento já levou Saudades de ti Saudades de ti Amor Saudades de ti Amor É grande Sentimento Saudades de ti Saudades de nós Saudades do amor Saudades de ti Amor Saudades de ti Saudades de ti Amor É grande Sentimento Saudades de ti Saudades de nós Saudades do amor Saudades do amor Saudades do amor Saudades do amor Só nós dois Vivemos 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 Saudades do amor 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 Eu penso que o meu caminho É não me prender a ninguém E tracei o meu destino Só para poder ir mais além E longe de qualquer dor Longe de qualquer ferida Sem metal, sem amor Vou seguindo a minha vida Por isso estou, estou sozinho E é sozinho que eu vou me encontrar Por isso estou, estou sozinho E é sozinho que eu quero ficar Eu pensei que o meu caminho É não me prender a ninguém E tracei o meu destino Só para poder ir mais além E longe de qualquer dor Longe de qualquer ferida Sem metal, sem amor Vou seguindo a minha vida Por isso estou, estou sozinho E é sozinho que eu vou me encontrar Por isso estou, estou sozinho E é sozinho que eu quero ficar Por isso estou, estou sozinho E é sozinho que eu vou me encontrar Por isso estou, estou sozinho E é sozinho que eu quero ficar Por isso estou, estou sozinho E é sozinho que eu quero ficar Por isso estou, estou sozinho E é sozinho que eu vou me encontrar Por isso estou, estou sozinho E é sozinho que eu quero ficar Sozinho Sozinho Sozinho